Vamos ver aqui, 2022 em uma música, ok? Tô muito curioso, no último ano, foi muito fixe, foi muito fixe, gostei mesmo muito. 2021 em uma música, ficou muito bom, e eu tô curioso pra ver, não tô sabo, mano. Man, 20 minutos, pá, mas pelo que eu vi, está com uma produção do co... Está mesmo com uma produção, está com uma produção que eu adorava ter e adorava fazer um dia. Por isso, ganda prop, parece um filme. Olha aí, chato. Parece mesmo um filme. Estou na conta certa, tô. São 20,23. Estamos a ver 2022 em uma música, em 2023. Lindo, mano, lindo. Melhor altura pra começar a ver isto. Vamos lá. Não dá pra dar Donald? Dá, mano, tens que fazer no tipo, acho que é tipo... Leg. Olha para o som disto, chato. Muito fixe, mano. É um filme. Ah, não, mas eu acho que é mesmo... Tem um conceito. Está a viajar no tempo, né? Relógio e caralho. Uma máquina para voltar no tempo. Era bom, não era? Do Payday 3? Ainda não, Neo? Tem que ver. Vai ser o Payday 3? Vai fazer uma máquina do tempo. Vai fazer uma máquina do tempo. Arcane Live Action, né? Vai ver já para onde. Ah, está a viajar para dezembro de 2022. O utilismo está diferente. Está velho. Isto é ele velho. Ah, é ele a controlar. É ele a controlar. Não. Está muito bem feito. Isto está... Mano, está uma produção do caralho, bro. Adorava fazer algo assim. Juro. Stranger Things vibe, né? Já, já. Bateria. Ele toca vários instrumentos, né? Bom, fim de ano chegou. É hora da gente olhar para trás. E lembrar tudo o que aconteceu. Isto é uma voz conhecida. Mas como seria o ano de 2022? Sempatite. VR. Ok. Para esta música, marcou... Ok. Vamos. Vamos lá! Dá-lhe foxy! Parece ruim! É, parece que foi. Muito fixe, muito fixe, muito fixe. Qual é a próxima? Ok, um breakdownzinho. Ah, um breakdown, como foi. I am holy. Nasty! Caralho! Muito bom, muito bom, muito bom! Muito fixe! Então, David's getting hard. Now the body's down. You ain't GG I don't know baseball. Conde... DIV. Eika mano, este som. 3K, Let's go! Três mil pessoas na live, vai! 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 Neymar Jr. Chucha! O neutralismo é muito bom! Isto é que é Strip Note? Não, não é Kendrick, é Kendrick ainda! Estou muito bom, está mesmo muito bom! Não desaponta, não desaponta! Não desaponta, mano! Caralho! Bro! Desmaiou, mano! Caralho! Ficou tão pesado! Isto está chato, isto está muito bom! Isto está muito pesado, bro! Do caralho! Grande ideia, mano! Liga ou pisca, caralho! Obrigado, Philip Prime! Boa nome! Boa nome! NPC na ali a durar! Isto deve ter demorado um tempinho, pelo menos uns dois meses! A guitarra custa-me o caralho! A guitarra custa-me o caralho! A guitarra custa-me o caralho! O que é que você quer dizer? A guitarra custa-me o caralho! A guitarra custa-me o caralho! A guitarra custa-me o caralho! Adonis Bom som, bom som, bom som Bom som, bom som, bom som Vou fazer uma luta por cima Jodie Vai estar Beio do furador Eu vou fazer uma luta por cima Mas eu vou fazer uma luta por cima Vamos sair Bem, vou fazer uma luta por cima Bem, provavelmente você vai fazer uma luta Bem, provavelmente não faz Não sei mais Pra onde ir Já fui A noite foi Acorda, Pedrinho Dois itens campeonato Vem dançar comigo Caralho, muito difícil O que? O que? Yo Oh meu Deus Ninguém paga minha voz por isso que ela é minha Eu vou ser de luz ela brinda só minha Mas meu ex-missão é o meu Teto, 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 teto Teto Eu mato ele, eu mato ele Mato ele Eu não posso mais com o tubarão mano, não posso Eu não posso mais com o tubarão mano, não posso Eu não posso mais com o tubarão mano, não posso Eu não posso mais com o tubarão mano, não posso Eu não posso mais com o tubarão mano, não posso Eu não posso mais com o tubarão mano, não posso Este vídeo chama-se 2022 e é uma música. Parabéns, migonça. Ok, ok, caralho, está hard, está hard, está active. Yo! 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 Master! Yo! Yo! Tando voz Ratatata Aranj ... Morreu? Morreu, stonkou! ... Faltou o Zed, mano, como assim, bro?! Zed Zed Não O que aconteceu? Foi ele próprio. Foi ele próprio. Safira, agora do nada. Juro. Ok. Ok. Claro, mano. Claro. 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 Ela tirou o mundo das minhas mãos. Se eu nunca tinha que mudar. Ela tornou a chuva para um rango. Quando eu estava vivendo no azul. Está baixo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não significa que está funcionando. Então, o que eu posso fazer? O que é isso? 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 Sim, bro. Muito bonito. O que é isso? Tchau, tchau. Acordou? Foi tudo um sonho. Muito fodido. Do caralho. E é o Suzy! Obrigado pelos 5 subs. Obrigado, Suzy. Um beijinho. Bom ano. Obrigado. Foi tudo um sonho. Foi tudo um sonho. Os seus créditos agora? Ok, os seus créditos. E como devem ter créditos? Claro que sim, mano. Isto deve ter dado um trabalhão. Bro, que incrível, mano. Que incrível, mano. Uau. Mas isto merece mais, chato. Isto merece muito mais. Merece 10 milhões, pelo menos. Pelo menos, mínimo. Minimo. Está aqui muito trabalhinho. Isto foi muito bom. Sim, senhora. Propos ao Lucas, hein? Muito props. Muito props. Muito props. O dinheiro que ele gastou. Eu não diria que... Há aqui muito dinheiro, ok? Tipo... Há um cenáriozinho. Há dois... Eu acho que ele usou três cenários. O cenário que ele usou para gravar foi um cenário escuro. Não há... Não é dinheiro. É tempo. Há muito tempo aqui. Dinheiro pode estar algum, mas é mais tempo. É mais tempo. A produção. A produção está muito boa. É isso. Tipo... A equipa toda que trabalhou nisto desperdiçou. Não é desperdiçou. É... Pôs muito tempo nisto. Pôs muito tempo. Desperdiçou tempo. Quando eu digo isso, é... Pôs muito tempo. Nos detalhes. Em tudo. Muito bom. Muito bom. Muita gente. Muita gente. Deve ter... Ok. Deve ter gostado. Deve ter gostado. Ok. Tem VFX. Tem... Não, não, não. Ok. Tem... Tem... Deve estar aqui. Se eu tivesse que apontar chat 10 a 15 mil euros. Em euros. Que eu não sei como é que é em reais. Não sei como é que funciona a economia no Brasil neste aspecto. Mas pelo menos 10 a 15 mil euros. Se fosse cá em Portugal. O que foi... Legalista. Legalista. Legalista.